Leodani.cachorro.o Mano, devagarzinho, mano Tá sem bota Organizado Você tá sem bota? Quem, eu? É Eu anotei o bota, mano Ó, fica fora que eu abro uns dois, três e a gente mata Pode ser Por mim pode Pode ser Aqui, o brother nunca fez, mano, nada Pode ir Mano, eu acho que não compensa fazer isso aqui, velho É o que? Eu acho que não compensa fazer isso aqui, mano Mas assim, mano, matar um pouquinho mais rápido assim Só comentando, vai morrer Sai Ó, abri, mano Aí, ó Puceta Tá Tá em mim não, mano Foi lá pros caras Mano Isso aqui não é tão difícil, mano Isso aqui não é tão difícil, mano Tem return nessa caracosta aí? De dash Caralho Aí Aí te olou, hein, mano Tinha que ser de return não, mano É porque eu achei que eu ia tancar, né? Ué, então Taca de return Ah Mas achei que ia fazer de outro jeito Nem pensei Nem lembrei que funcionava Cadê o vulcânico no bate aí? Cadê o vulcânico no bate aí? Não fosse nem poke Oxi Por que mano, tô sem poke? Não tem poke de bom, verdade Não tem poke de bom, verdade Não tem poke de bom, verdade Pera aí Pera aí Abre o tris Vem Pode vir? Pode Pode Ai, mano Nossa, tomei só um Mano Isso aqui é rajada, hein, mano Eu vou morrer aqui, mano Pra se esconder Nossa, tinha uma baia albume aqui, mano Uhum Deu nada aqui batendo isso aí Meu Deus, o cara tá livre, o cara vai morrer A terra puxa um talão flame, mano Tá meio arquinho, né Pô, tá pegado essa coisa aqui, hein, mano Pô, tá pegado essa coisa aqui, hein, mano Morreu? Não Falta só o... Tem um voo duck ainda É melhor fazer com o tanker do que ele Uhum Vou devorir É? Pode ser Pode ir Caralho Não, eu acho... eu acho que eu vou revida, mano É É que dá um supizinho pra ele É E da dan também O importante é... é... os poke do vidro não ver o seu poke É, amigo, sou eu esse cara? Não Não Quer dizer... agora é, né, mano? Opa, tá aqui já Pode ir Fala pra ele que não pode andar Não pode se mover enquanto abre Pode ir Acho que eu fui supurado ele, mano O pior é que... morreu Morreu A parte... E aí Por outro lado? Tá E aí E aí E aí Eu vou pôr do outro lado? Só dois? Tem mais Três Pode ir pega a amiga eu não sei fala na verdade morreu morreu está a ime, relax Mané, que trick Mano, o Terra veio aqui no divertido, mano Certeza, mano Ele só errou o boneco Ele só errou o boneco só Eu tava tirando o print lá, mano Que print? Achei que era baú, velho Que você tava no lugar lá, mano Não Põe no limite da tela e vem Já virou no cara aí, o Jago Cossard Virou mais um Nossa, mano, joga pra dentro, mano Mas assim Na próxima Eu vou ter que sair correndo Tá bom, tá bom Tá aqui, tá aqui, calma aí Antes de abrir, mano Antes de abrir Deixa eu Vamos falar com ele, mano Que o Seixo não explica também Não tem como o cara saber, né Tipo assim, né O cara falou que é a primeira Com a squad dele, velho Tipo assim É, o próximo Pokémon A próxima A próxima sala Tipo Antes de abrir Deixa ele Calma aí Pode ir Na próxima Antes dele Isso daqui Vira Cara, eu vi a morte ali É O cara foi inventado Ó, seguinte Ó, seguinte Ó, o Dai Vem cá Calma aí, tinha uma coisa aqui Solta o Poki aqui Enxerga aí, Ladani Vem com o boneco aqui Onde eu tô Eu vou abrir em cima Calma aí Quando ele abrir tudo Só anda Pra cima E Bora Pode ir Foi? Pode ir Foi Caralho Eu nem entendo Não, tô ligado Miau é embaçado mesmo Eu segura aqui Pode deixar que eu segura aqui Ah, não vira Fica do lado Nossa, o cara vai morrer Ó Poki limita da tela Vai mais pra baixo Nesse Ó, aqui ele veio Vapóreon Ó, o Vapóreon Tá sendo visto Calma só Corre do lado do CO Vapó do lado do CO Colocou Pode vir Filha do terra Não andou, mano Filha da puta Ai, desculpa Foi você Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Eu achei que eu tava sem Poki Morreu Morreu não Morreu Morreu Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Cara, até assustei Mas porra Que que eu disse, mano Batei e vive, tá? Ai, caralho O Guia tá vivo Foi mal, mano Eu vi o carro Colocando na porta Fiquei Fudeu, mano Eu tinha colocado na parede Só que aí eu fui ver Se o cara tinha colocado no lugar E esqueci de pôr de volta Ai, Jesus Porra, até Filha da puta Obre Vem Ah, o cara não Pode ir Pode ir, vai Vem E se eu for de zong, mano Será que vilha? Acho que não, né? Não Demora muito Se eu é melhor Pode ir Pode ir Mãe, deixa eu ver se enxergue Acho que não Pode ir Pode ir? Pode Ai, são vários aí Gente, eu tô focado aqui na clone Matar esses aqui eu já volto rapidão Matar esses aqui eu já volto rapidão Tá tudo bem Fazer um negócio aqui Será que a gente fazê que matasse ele? Matar eles Vem aqui, vem cá, 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 vem cá Vamos deitar aqui nós aqui Mas daí vai virar nele, eu dei Não, não vai Deixa eu ver se vai Acho que vai sim Vai virar nele, vai virar nele Não abre, não abre, não abre, não abre, não abre, vai virar nele Abre, abre, abre Abre, abre, abre Não, mano Que isso, mano Ó, daí tá jogando bem, tá jogando bem Ah, não, tá de boa, mano Ó vai O Miau mais forte daqui, velho Caraca, cara, tadinho Esse formato é cego aqui, mano No Japão essa skill aí já foi proibida, mano Olha como a botinha de estilista anda, gente Aqui, ó Vocês falando mal dela, aqui, ó Ah, é boa É boa Nem com o terreno que tem vantagem O bagulho passa O pobre ali Pode abrir? Pode Que raste tem essa garra-costa aí? Deve ser Ó Ela fez choza, hein Ai, caralho Ai, calica Qual a minha Pode vir Nossa Não mostra quantos tubos faltam nessa aqui, velho Não é que eu me dei conta Eu tô aqui esperando, tipo assim Mostrar você abrindo, sabe Pra, tipo Aham Deve um arrumar Essa clone Tá muito velho Esse aqui, pelo menos, não Não gasta coisa, tá ligado A outra, ela gasta tudo Que a gente tem na bag Ah, mas Pouca coisa Faz 15k por mês Aqui faz 500k Aqui as boots Calma Calma Pode ir Pode ir Ou herma? Não pode pode ai só os pancada aqui mano nossa senhora cuida ai terra cuida ai terra eu morri morreu o cara tá com o hop e rende aqui mano só agora que ele ativou porra tancar de plp em buffa pra dar skill né eu queria ir de um no mais um no vai pode ir só tem 3 pode ir carai só vem isso é trauma morreu curou se você vai dar meu histórico de mortes tá caralho morreu 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 e 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 o que subiram foi todos os cooldown de cura de suporte isso aí subiram e foi propagada e é só para não usar não nos bons eu achei pode ser essa foto tem um suporte para disponível tinha que ser nossa senhora pode ver e tinha que ser tipo assim eu acho que todos os suportes tinha que ser reformulado quando entrasse dentro do boss battle sabe todo e e aí colocar o legion e e não não só pode assim o momento quando quando você entra dentro da boss battle tipo as o vamos supor o seu o seu rio e se por turno sabe não ser por instantâneo sabe e e e e e e e e Mais um Mais um Só fui Vamos dar G Ui Foi mal Tá e você ainda né Tá 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 morto Só tem um né Só tem um né Só tem um Só tem um Pode ir vai Os caras vai se mexer Pode ir Terra Ah tá Vou deixar pra uma parada lá Virou aí ó Tá em mim os dois ali Pode bater Eu vou deixar morrer Pode ir Quer dizer morri já Pode abrir Aí ele vai ver aquele vapor Mano que foi o cara que descobriu isso aí mano do Pokémon virar cara esse cara é um gênio sabe Pô a gente que é burro É não mano é que a gente fez tudo mano Todo mundo aqui faz clones igual a vida inteira sabe tipo 10 anos de clones tipo todo mundo virava no outro virava no outro sabe todo mundo junto na sala Mas ninguém nunca entendeu Mas ninguém nunca entendeu o que fazer virar sabe Pode ir Se eu falar eu vou preso Pode ir Ver o seu Eu tô vendo ele Não não mas é o É o tubo Não sim mas é melhor dar um Tá bom Só tem plume mano Só tem plume mano Se eu falar eu vou preso mano Fala ai Não é que assim quando a gente vai tentar descobrir as coisas o cara fala assim Oh fica ai brincando de RPG ai Nerd Não mas é bem Quando descobre os cara é gênio Tá ligado Não é bem assim não Terra Com a dica de virar é o seguinte Pode ir ai Os tubos dos pokémons Eles só vão virar no pokémon que tiver mais próximo deles Entendeu Então É o seguinte Não é mais próximo qualquer um que tiver na tela Qual que a gente abre na tela É qual que a gente abre na tela Tipo assim ó Se liga ó Tá vendo esses tubos aqui ó Ó Se eu botar o meu CO Aqui Esse tubo aqui tem visão Certo Só que se eu botar o meu CO Um pra baixo O tubo não tem mais visão Então ele não vira em mim Então eu posso ficar com meu boneco do lado do tubo Se meu pokémon tiver fora da tela Entendeu Fora da visão do tubo E ai tipo não vira em mim sabe E ai o que que a gente faz ó Vamos pro próximo aqui Eu vou ficar do lado do tubo Quer ver ó Se liga Deixa eu só mostrar aqui lá Dani Esse tubo Você vai abrir qual ó Aqui de cima esses três Esse tubo aqui Ele tem visão só até onde tá aqui Os personagens dos caras aqui certo Então o que que eu vou fazer Eu vou deixar o meu bonequinho aqui ó O meu CO aqui ó Tô do lado do tubo Pode ir Aí quando ele abrir Não pode se mexer ó Não se mexe Não se mexe Não se mexe Aí eu ando pra cima Entendeu? Pode mandar Céferos Ó que nem ele vai abrir esses três aqui certo? Esse tubo aqui ó Tem visão aqui 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 Então o que eu faço? Eu ponho um pra baixo só Pode ir Acho que ele Aí ele vem Vem? Vai então Aí eu não Não me mexo Se eu me mexer Foi? Aí vai Entendeu? E aí tipo É super de boa fazer Porque se você botar todo mundo junto numa sala vai dar B.O. velho Aí Aí Fizemos Dali Aí Show Aí ó O cara aprendeu Show E o pior que esse cara aprendeu sem a gente meio que ensinar Ele simplesmente tipo Fez A gente rolou uma vez É Tá vendo como tem gente que tem né Tem Tem cérebro Tá ligado? É muito bom Mandou muito Olha aí Mandou muito mano Vamos ver onde eu vou pegar agora né rapaziada Jogou muito mano Aê Pandora Vocês querem apostar quanto que ele vai tirar outro Tearsade Eu? He he Na luta com os calendários Aquele Charlie goto tava muito forte O que você normalmente pra fazer o Easy? Podia ser dois Sharpido cara Podia ser dois Sharpido duas Kingra Dois Sharpido duas Ele tá com dúvida? Ele pegou se botando aqui Tava bom Ah Uma dica muito boa É se você for levar o device Tenta não botar a vida assim Vai se fuder He 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 Oh 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 Eu fiz Eu fiz Eu fiz agora de vir até sair do CO Cara essa Essa Ai cara Eu não preciso Fiz porra Eu não tenho raio ofensivo mano Que 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 você fez com o Sharp O que que você fez com o Sharp O dinheiro desse Sharp ai? Só pra saber Você não morre? Não gasta? Meu amigo Se eu vi quantos Pokémon eu capturei terra Eu tinha 5kk na bag certo? Foi tudo de boa Foi tudo de boa Juro por Deus mano Foi tudo de boa Não tenho sorte Vou tirar dois Sharp Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lucky 4 Lucky 4 Lucky 4 Death 4 Lucky 4 Death 4 Lucky 4 Death 4 Lucky 4 Death 4 Boost 3 Death 3 Death 4 Lucky 4 Ai é top mano Ela tem muita sorte mano Dois tier 4 varda Eu amo o PXG Dois x 300 Esse Def 4 vai logo pro Poki né? Pra Itmer Tirei tier 5 Não conta Ah ups O Sefirus O brother ontem tava com o ataque 5 mano Mas com certeza faz cara Dois Sharpido de ataque 4 Duas Kinders de ataque 4 Dois Cruel de ataque 4 Faz mano Assim só falando que o O Sharpido é meio bosta Ah mas ele desvia pelo menos É, você tem um ponto Não, mas pro Izzy o sharpinho do serve É, eu acho que vida pro Izzy, mano Kingdra parece legal Ah, não sei não É tier 2, né É tier 2 Então